Música Uma apresentação cultural do grupo poético Evocari marcou a abertura da sétima semana de jornalismo Vladimir Zorg no Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. Não sei como, porque e quanto a minha pátria. Mas sei que a minha pátria é a urna, sabe a água, que ela mora e o que faz a minha mágoa. A mesa de abertura debateu jornalismo de resistência com a participação da professora da UFPB, Glória Rabai, e dois jornalistas, Rafael Freire e Pedro Oliveira. O papel do jornalismo é trazer para a sociedade, de um modo geral, a verdade factual, a verdade dos fatos. Então o jornalismo já é isso, enfrentar desinformação, enfrentar as fake news, não existe outra possibilidade fora do fazer jornalístico. Então é por ser jornalístico, é por ser jornalista, é por ser um programa jornalístico que se busca a verdade, que se traz os dados, que se traz as informações de forma mais correta possível. Então o papel do jornalismo é ser resistência nesse contexto e em qualquer contexto. Já se dizia aos antigos que um jornalismo que não incomoda não é jornalismo. Então o jornalismo que não é resistência nem jornalismo é. Trabalhar essa temática com a juventude, com os estudantes de jornalismo é fundamental para transformar esses jovens em profissionais éticos e responsáveis para exercer um jornalismo que tenha consciência e leve um serviço público de fato à sociedade. Com o tema Vozes da Democracia, o jornalismo como instrumento da resistência, o evento foi organizado pelo Centro Acadêmico de Jornalismo Vladimir Zog. Estamos com a expectativa de receber em torno de 300 estudantes só de jornalismo, mas também é aberto ao público geral, então a gente espera que esse número aumente. E como vão ter diversas atividades durante a semana, a gente espera que os estudantes consigam participar das áreas que mais interessam. Estamos oferecendo atividades em âmbitos diferentes de jornalismo, como jornalismo esportivo, cultural, digital, e a gente espera que eles consigam aprimorar seus interesses durante toda a semana. Uma programação variada até esta sexta-feira, 11 de novembro. A gente vai ter um todo de 17 eventos que vão em volta de palestras, mesas de debates e oficinas. Os eventos vão acontecer pela manhã, tarde e noite, são atividades que buscam desenvolver o tema geral da semana, que é Vozes da Democracia, o jornalismo como instrumento de resistência e também eventos que são voltados à incrementação profissional dos estudantes, como oficinas de voz, produção de conteúdo, TV, imagem e fotografia. A semana de jornalismo é, sobretudo, uma oportunidade de aprender novos conteúdos fora de sala de aula. A profissão de jornalista tem passado por diversas transformações, sobretudo com esse tempo de digitalização da sociedade. É uma sociedade que está imersa em muitas informações e todas as pessoas, de repente, se tornam também produtores de conteúdo. Mas um evento como esse reforça a importância do jornalismo com formação, do jornalismo profissional e da universidade como esse lugar de produção de conhecimento. Conhecimento científico, conhecimento que dialoga com a sociedade. Então, resistir no jornalismo é trabalhar de forma ética, com apuração, com interesse humano, interesse público. Isso é sempre importante. Boa noite.